figuraram torres de transmissão no seu sonho o internauta compartilhou conosco o seguinte sonhei com várias torres de transmissão eu conseguia ver umas 6 ou 7 eu sonhei também com uma tia já falecida há quase um ano e sonhei também ter ganhado de um jogador de futebol um envelope do banco do Brasil com 320 reais sonho estranho me deixou intrigado bom, quem produz o sonho é a parte subconsciente da sua psique ela é outra poderosa, tem poderes biônicos e também uma visão biônica o seu subconsciente tem detalhes adiantados nem só acerca da sua vida, mas também acerca da vida de muita gente e produz o sonho na linguagem arquetípica codificada para não bater de frente com a opinião consciente do sonhador respeitando sempre o arbítrio nessa dimensão, nesse planeta cada um faz com a sua vida o que bem entender aqui o subconsciente avalia a dinâmica de atuação da pessoa através de sonho se o sonho vem negativo é um alerta para você rever pontos do projeto para você rever a dinâmica de atuação se o sonho vem positivo é um ok para que você continue com a dinâmica de atuação quando você prospecta mentalmente ou verbalmente você pode ter uma avaliação dessa prospecção mental ser negativa ou ser positiva e no seu caso a avaliação veio positiva você orou, você pediu e as torres de transmissão elas representam conexão e comunicação você já foi ouvido e entendido aí você ganhou de um jogador de futebol então na sua oração você pediu prestígio e honra destaque você também ganhou o envelope com dinheiro do banco do Brasil então você quer estabilidade econômica e quanto ao cosmos está tudo ok agora você precisa cumprir com a sua parte entrar com a sua contrapartida levantar cedo e trabalhar com gratidão com todo o seu vigor e alegria para que o cosmos venha a refletir a espelhar sentimentos e emoções agradáveis e producentes você está sim na rota da felicidade você está sim na via da prosperidade alegre-se e agradeço de coração porque mudanças positivas já foram decretadas em seu favor os benefícios do cosmos os benefícios do cosmos são para todas as consciências o problema é que nem todas as consciências elas acreditam nisso e você já está crente convicto de que existe um poder superior que recebe as mensagens que se comunica com as suas consciências então porque o dinheiro está representando vigor energia aprovação e você ganhou do jogador de futebol então existe algo que é especial para você e você também via as torres de transmissão que representam um poder altivo de comunicação não está faltando nada simplesmente atue pelos preceitos do cordeiro o mestre Jesus Cristo por exato de espírito caráter ilibado moralidade e honestidade é só o que você precisa fazer o mais é por conta do cosmos porque essas seis ou sete torres que apareceram no seu sonho representam a sua conexão espiritual positiva com algo que pode fazer sim toda a diferença na sua vida e realizar os seus desejos as suas ambições agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo do meu trabalho prospecto bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal prova que você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor muita gratidão por assistir aos meus vídeos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.